O Teu Corpo Vais fazer o que eu disser Quero ver tudo a dançar Quero ver tudo a pular Quero ver tudo a imitar Aquilo que eu fizer Vai acima e vai abaixo Olha bem como é que eu faço Um bacinho à esquerda Um bacinho à direita Bate na palma da mão Roda com um pão no chão Vai acima e vai abaixo Olha bem como é que eu faço Põe a mão na cabecinha Agora no coração Rebola a cintura Tu és fogo, eu sou paixão Nesta dança ninguém para Ninguém para de dançar É a dança do eu Quero ouvir tudo a cantar Vou-te agarrar a cintura Ero, ero Vais fazer o que eu disser Ero, ero Quero ver tudo a dançar Quero ver tudo a pular Quero ver tudo a imitar Aquilo que eu fizer Ero, ero Vai acima e vai abaixo Ero, ero Olha bem como é que eu faço Um passinho à esquerda Um passinho à direita Bate na palma da mão Roda com um pé no chão É-oh, é-oh Vai acima e vai abaixo É-oh, é-oh Olha bem como é que eu faço Põe a mão na cabecinha Agora no coração Rebola a cintura Tu és fogo, eu sou paixão Quero ver tudo a dançar Quero ver tudo a pular Quero ver tudo a imitar Daquilo que eu fizer É-oh, é-oh Vai acima e vai abaixo É-oh, é-oh Olha bem como é que eu faço Põe a mão na cabecinha Agora no coração Rebola a cintura Tu és fogo, eu sou paixão Superfim... O que é isso? O que é isso? Vai, vai, vai Olá, bem disposto Tudo bem? Uma beija ao canto Bom, alma de música de baile Infelizmente É a vossa essência, não é? É a nossa essência É somente isso Nós percebemos porque houve aqui bailarico e nós gostamos muito disso, todos a dançar, apareceram todos eu não sei se vocês têm noção, mas as câmaras filmaram, isto é geralmente uma amostra daquilo que acontece nos vossos espetáculos não é? É exatamente igual é isto portanto, agora queremos saber se vocês já têm uma agenda ou se têm alguma festa nas proximidades que queiram divulgar é assim, neste momento não temos nada estamos a preparar a próxima época que é mais no verão desde sei lá é quando se quer fazer a festa, é quando se quer dançar exatamente, desde maio até setembro então como é que se entra em contato com os Almanova? aproveite José Ricardo para entrar em contato com os Almanova temos o nosso Facebook, que é Almanova Porto, nós somos da cidade do Porto muito bem quem quiser entrar em contato está aqui gente do Porto? Não, não, está está aqui gente do Porto? eu também sou do Porto estamos em casa na mesma em Miranda do Porto, sim o contacto direto é precisamente Almanova Porto Almanova Porto, muito bem uma salva de palmas por favor para os Almanova quer acrescentar alguma coisa José Ricardo, força está só para apresentar aqui no chat ah então força, força, força aqui a malta força, começamos aqui pela ponta aqui no baixo temos o Nocas olá Nocas forte aplauso para ele baixista aqui na bateria temos o Luís Costa podemos ficar aqui podemos ficar aqui o José Ricardo as nossas câmaras seguem Jorge Oliveira compositor das músicas e o nosso cyclista ali Jorge Colunei Português muito bem José Braga e o José Ricardo na voz muito obrigada pois bem agora é tempo de irmos ter com a nossa Catarina Catarina